A minha voz é tua, tu me dás a canção As minhas mãos seguram ou as tuas mãos O meu querer é só teu, vem Senhor me ensinar Até obedecer, servir em teu nome sem amar Usa-me, canta em mim, dame teu amor Tão compassivo, usa-me, vive em mim Quero ser só teu, meu mesmo Senhor O teu amor me basta Me transforma e satisfaz O meu desejo encher este mundo Com a tua paz Tu és a luz que me guiará Nos caminhos aqui Teu braço me ajudará Abraçar o rio por ti Usa-me, canta em mim, dame teu amor Tão compassivo, usa-me, vive em mim Quero ser só teu, meu mestre, meu Senhor Usa-me, canta em mim, dame teu amor Tão compassivo, usa-me, vive em mim Quero ser só teu, meu mestre, meu Senhor P personneiro, canta em mim, dame teu amor Desejo amar-te mais, Senhor Usa-me, canta em mim, barenкам Desejo amar-te mais, Senhor Desejo amar-te mais, Senhor dollndere 3304j4j7 чуд383j227 Usa-me, barencan em mim, dame you, canta em mim Seja muito bem-vindo a mais um culto que vamos juntos prestar ao Senhor. É muito bom estar aqui com você, membro da PIB do Rio, e também com você, querido visitante. Julho é o mês de Missões Rio, um tempo separado para pensarmos sobre a obra missionária na nossa cidade. Por isso, neste culto, vamos ouvir sobre a Capelania de Prevenção à Dependência Química, uma das frentes de trabalho das igrejas batistas cariocas. O nosso desejo é que o seu coração possa arder cada vez mais pelo trabalho missionário e que juntos possamos dizer ao Senhor, para a tua missão, aviva-nos. É o momento do culto em que nós oramos pelos nossos enfermos, e são eles, Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé, Cláudio Dias de Santana, Anabete Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Ailda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina, José Vargemelo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Mello, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira. Oremos. Pai, nós te damos honras e glória porque estamos diante de ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, e nesse momento, Deus, apresentamos esses nomes ao Senhor junto com a tua igreja para aclamar, Senhor, por eles nesta hora, talvez alguns, quem sabe, hospitalizados, outros acamados nos seus lares, mas ambos todos precisando do seu socorro e somente o socorro é o Senhor quem pode enviar. Por isso, Deus, visite-os nesta hora com teu poder e glória, restaurando o corpo que é templo do teu Espírito Santo que precisa de restauração, abençoando, Senhor, aqueles que talvez estejam desanimados, que o Senhor enviem o seu bom ânimo, talvez uma alma ferida precisando de uma cura para a sua alma, que o Senhor os cure nesse dia, Senhor. Ó Deus, colocamos também diante de ti os familiares, os cuidadores, que precisam muito também, Senhor, da tua compaixão para ajudar os seus queridos nesta hora. Os médicos, que eles tenham a sua mente, Deus, é vinda dos altos céus para conduzir o tratamento, se tiver em algum momento que ser mudado, alguma medicação, que o Senhor os conduza nesse sentido e que a medicação faça o efeito que a saúde dos teus servos necessitam. Pai, nós cremos que o Senhor está nos ouvindo neste momento, nós cremos que a tua mão está estendida, cremos na tua compaixão e misericórdia para com os teus filhos queridos e amados. E é por isso que nós oramos no nome santo, precioso de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre, ao qual damos toda a honra e toda a glória. Amém. Feliz campanha missionária, Primeira Igreja Batista do Rio. Aqui quem fala é o missionário Jorge Sarmento. Sou missionário da Convenção Batista Carioca, da área de prevenção à dependência química. Eu sou casado com a psicóloga Ellen, pai da Helena e do Isaac. Sou membro da Igreja Batista Monte Oreb, aqui em Campo Grande. E é um enorme prazer estar com vocês agora, né, de forma virtual, mas o nosso espírito está conectado porque a Primeira Igreja Batista do Rio ama missões e é uma igreja missionária e que nos apoia de uma forma sensacional. É um prazer imenso estar com vocês novamente aqui para falar um pouco do trabalho que temos desenvolvido na área de prevenção à dependência química aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro. Como o nome já diz, a prevenção à dependência química são técnicas e estratégias utilizadas com jovens e adolescentes para prevenir o envolvimento deles com drogas. Tentamos agir antes que o mal aconteça, ou então tentamos abortar o uso de drogas antes que ele se transforme numa dependência química. Todo mundo que usa droga é um dependente químico? Não, ou ainda não, certo? E é justamente com estratégias que tentamos abortar também o começo do uso de drogas, né? Nós atuamos em três esferas, ou três formas de prevenção. A primeira forma de prevenção é a prevenção primária. Tratamos com crianças, pré-adolescentes, conceitos que vão trabalhar a curiosidade, trabalhar as escolhas deles. Com esse primeiro grupo de pessoas, nós não falamos sobre drogas. Trabalhamos conceitos de prevenção de uma forma que eles saibam lidar com a curiosidade deles, da forma que eles possam ter firmeza nas escolhas e tentar reforçar valores e princípios, né? Para que essas escolhas deles sejam as escolhas mais assertivas. A prevenção secundária, é a que eu mais gosto de fazer, é a prevenção com pessoas que começaram a usar drogas e vivem a fase poética da droga. O que é a fase poética da droga? É quando o jovem adolescente ainda vive um momento lúdico da droga, né? Geralmente ele fala assim, ah, maconha não é droga, ah, eu só bebo no final de semana. Então, ele vive ainda naquela fase do romance com a droga. E é muito difícil você convencer uma pessoa dessa que droga é uma coisa ruim, porque ele ainda está encantado por isso. Provérbios 14 e 12 diz assim, Há coisas que para o homem parecem ser boas, mas ao final levam à morte. Então, é com esse público romanceado que as estratégias de prevenção à dependência química, né? No nível secundário, acontecem, certo? E no nível terciário, quando a pessoa já é um usuário de droga, e ele aborta o uso de drogas e a gente trabalha aí com ele a prevenção, na verdade, a recaída, né? A gente previne que ele volte a usar drogas também com técnicas e estratégias. Nós atuamos em escolas, igrejas, comunidades, empresas, enfim, todos os lugares que a gente pode falar de prevenção, nós estamos entrando. Então, é um prazer imenso estar com vocês aqui, é um prazer imenso ter vocês como parceiros. E desde já, deixo aí, me coloco aí à disposição para estar ajudando no que for preciso na igreja de vocês aí, nessa área de prevenção à dependência química. E obrigado mais uma vez aí pela participação, muito obrigado pelas orações. Precisamos muito de pessoas empenhadas na oração, pelo trabalho missionário. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando essa amada igreja. Que a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus fique com todos. Obrigado. Amém. Ouço o som de um povo que vive o amor Povo comprado e remido pelo Salvador Povo que leva consigo as marcas da cruz Que anuncia as grandezas do amor de Jesus A palavra com poder anunciar Que há tantos pedidos resgatar Que um novo tempo chegou Que um novo tempo chegou Vamos compartilhar Aviva, Senhor, o Teu povo Faz-nos cumprir o Teu querer Faz-nos cumprir o Teu querer Usa-nos como um relovo Tua lição obedecer Aviva-nos cumprir o Teu Aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Eis nossa petição Adeia o fogo do alto céu Em cada coração Tua palavra Tua palavra Amida Sext yardos, Senhor Tua palavra E chamar Tua palavra Tua visão obedecer Aviva a luz Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saia-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa, traz escrito o nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse 19, de 11 a 16. Meditaremos no tema, sete traços do rei dos reis. Ó rei dos reis e senhor dos senhores, recebe a nossa adoração nesta noite, quando nossos pensamentos se concentram na tua palavra, desejando dela retirar e absorver aquilo que tens para nós neste instante. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O apocalipse é espantoso. O último dos 66 livros da Bíblia assusta pelo conteúdo e desestimula a leitura pela linguagem. E essa dificuldade, meus amigos, não é recente. Ela atravessa a história da igreja, fazendo o leitor evitar esse livro. Veja só, dois exemplos importantes que nos vêm do início da reforma. O reformador João Calvino, por exemplo, ele tem um extenso comentário de toda a Bíblia. Eu tenho em casa, de Gênesis a Judas. Não fala de apocalipse, ele evitou o apocalipse. Não há sequer uma palavra sobre o comentário, sobre o livro de apocalipse. O outro reformador, o suíço, Uric Zwinglio, fez a mesma coisa. Zwinglio pregou sobre a Bíblia inteira, como Calvino fez também, menos o apocalipse. A muralha hermenêutica que o apocalipse representa, se localiza justamente no simbolismo. Simbolismo que é próprio da chamada literatura apocalíptica, que predominou entre os judeus no período intertestamentário, entre o fim do Velho e o início do Novo Testamento. Naquele período se desenvolveu essa literatura popularmente chamada de literatura apocalíptica. Aliás, o vínculo entre o apocalipse e o Antigo Testamento é tão forte, que alguém já disse que é impossível entender esse livro sem se conhecer o Antigo Testamento. Por quê? Porque o apocalipse cita o Antigo Testamento mais ou menos 245 vezes. Exibindo, então, cerca de 300 símbolos lá do Antigo Testamento repetidos no apocalipse. Por isso é que o livro comporta uma galáxia de sentidos. Com o apocalipse, é bom lembrar que o leitor tem diante de si três opções. A primeira é não ler, não ler e perder muita coisa. A segunda opção é ler apressadamente, entender errado e sair por aí pregando doutrinas estranhas e criando teologias exóticas e igrejas bizarras. A outra opção é ler, como vamos tentar fazer nesta noite, é ler e relacionar o que leu com o conteúdo restante do Novo Testamento. Seguindo-se aquela regrinha hermenêutica básica, regra áurea da hermenêutica bíblica. Quando dois textos estiverem em desacordo, há um terceiro texto que os reconcilia. Quem leu o apocalipse jamais deve esquecer o contexto histórico. Isso é muito importante, muito intérprete, muito exegeta do apocalipse esquece isso e sai inventando coisas. O apocalipse está dentro de um contexto histórico. O que contexto é este? Os crentes estavam sendo dizimados pelas hostes romanas. As areias das arenas estavam encharcadas de sangue cristão. E com isso, vendo tanto crente morrer assim, comido por animal, atravessado por espada, Então, muitos crentes se perguntavam se valia mesmo a pena correr esse risco. Então, o apocalipse foi escrito justamente para dar uma resposta a essa crise. E a resposta é, vale a pena ser crente sim, ainda que se pague com a própria vida. Então, com esses dados em mente, nós vamos agora nos voltar ao nosso texto. O autor descreve aqui um rei, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Expressão que hoje é popular, que vem lá do versículo 16. No manto sobre a coxa, traz escrito o nome. Dois pontos. Rei dos reis e senhor dos senhores. Mas, curiosamente, o autor não menciona que rei é esse. Não menciona o nome do rei. De modo tal que o cristão, o cristão sim, logo sabe de quem se está falando. Mas o incrédulo não sabia. E a polícia romana, por exemplo, lia isso aqui. Mas que rei é esse aqui? Que competidor é esse aqui do César que não tem nome? Então, o nome de Jesus não aparece. Mas as descrições que o apocalipse faz dele, se aplicam perfeitamente a ele. Então, como sabemos que é Jesus? João anotou aqui, sete traços que nos ajudam a identificar quem é o rei dos reis e o senhor dos senhores. O primeiro traço, dos sete, ele é visto no céu. Versículo 11 diz, então vi no céu aberto. Vi no céu aberto. Essa expressão, céu aberto, já é maravilhosa. João a repete praticamente pela ideia de céu aberto. Ele já repete, porque lá em 4.1, ele também já tinha falado que viu uma porta aberta no céu. Quem diz céu? Diz Jesus. Pois que Jesus e céu, meus amigos, Jesus e céu tem tudo a ver. Ele veio de lá e ele voltou para lá onde nos espera. Aliás, ele veio abrir para nós as portas do céu. Por isso, João vê o céu aberto. Quando conversava com o fariseu Nicodemos, Jesus disse para ele o quê? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o filho do homem. O filho do homem veio do céu e voltou para o céu. Então, falar de Jesus sem falar do céu é pregar um evangelho incompleto. Falar de céu sem falar de Jesus é uma enganação. Há pessoas que quando se referem ao céu, mencionam todo tipo de ser. Anjos, arcanjos, profetas, apóstolos, familiares, minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha. Eu vou ver tudo isso lá no céu. Menos Jesus, não cita Jesus. Aliás, eu me lembro de uma vez que uma adolescente, há muitos anos, uma adolescente me disse esta barbaridade. Se a minha cachorra não puder ir para o céu, então eu também não quero ir. É isso mesmo que ela falou. Mas eu, na hora, sorri assim sem graça e coloquei a leviandade destas palavras na conta da imaturidade daquela menininha na época. Ao chamar os primeiros discípulos, Jesus disse para eles o quê? Em João 1,51. Em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Céu sem Filho do Homem. Pode escrever. Estão enganando você. Se falarem do céu e não falarem de Jesus, estão enganando você. Mas no céu ele não está sozinho. Não está sozinho. Diz o versículo 14. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Os exércitos, no plural, os exércitos do céu. E aqui então, em segundo lugar, nesse versículo e também no 11 ainda, nós temos o segundo traço do rei dos reis. Além de ser visto no céu, ele é visto num cavalo branco. Num cavalo branco? Então vi no céu um cavalo branco. Por quê? O que é que tem a ver a cor do cavalo com a doutrina cristã? Você deve estar se perguntando. E eu te responderei assim, olha, aparentemente nada. Superficialmente nada. Nada tem a ver. Mas quando você conhece o pano de fundo, o que está por detrás disso fica mais fácil, não é? Então o pano de fundo é o seguinte. Quando os generais romanos voltavam vitoriosos das suas campanhas militares, voltavam lá da Síria, voltavam para Roma. Então eles eram recebidos num desfile chamado desfile triunfal. A entrada triunfal do general fulano vai ser dia 28. Todo mundo ia para o dia 28 para ver o general desfilando vitoriosamente. E geralmente o general vitorioso vinha montado num cavalo branco. Olha a cor do cavalo aí. Num cavalo branco. O cavalo branco é pois o símbolo de vitória. Agora faça um pequeno exercício de memória e tente se lembrar de quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Está lembrado? Quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, naquele domingo que passou a tradição como sendo o domingo de ramos. Ele fez isso montado num cavalo branco? Não, dizem os evangelistas que ele entrou montado num jumentinho. Não foi num cavalo branco, porque ele estava na sua humilhação. Mas agora, agora João vê não num jumentinho, mas num garboso cavalo branco. Não é? Cavalo branco. Porque agora ele é o Cristo exaltado, o Cristo vitorioso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o primeiro traço ele é visto no céu. O segundo traço ele é visto num cavalo branco. Ele é vitorioso. O terceiro traço. Seu nome é fiel e verdadeiro. Ainda diz o versículo 11. Então vi no céu aberto um cavalo branco e seu cavaleiro chama-se fiel, com F maiúsculo, né? E verdadeiro. É o nome dele. O incrédulo lê isso. Eu fico imaginando a polícia, polícia de César lendo isso. Fala, mas que coisa de maluco é essa? Isso não faz sentido, um cavalo branco no céu. Primeiro que cavalo não tem cavalo no céu. Que história é essa? Coisa, história de maluco mesmo. Parece que vocês beberam demais e escreveram isso aí. É, mas é tudo codificado. Está entendendo? Tudo codificado para que os cristãos entendessem quem é esse que está sentado, montado num cavalo. E ele se chama fiel e verdadeiro. Fiel, não diz nome de Jesus, nem de Cristo. Fiel quer dizer digno de confiança. Quer dizer que nele a gente pode confiar. Nele a gente pode depositar a esperança desta vida e mais importante ainda, a da vida futura. Porque ele, fiel, digno de confiança, verdadeiro, ele cumpre as promessas que ele fez. Por isso, Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Ah, como eu gosto dessas palavras do apóstolo Paulo. Perto da sua morte, em vez de entrar em pânico, em vez de se desesperar, ele diz, eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso, ele está num cavalo branco, é vitorioso, é poderoso, para guardar o meu depósito, depósito da minha salvação, até aquele dia. Meus amigos, o rei dos reis não comete injustiça. Ele joga limpo, ele julga e luta, diz o final do versículo 11, ele julga e luta com justiça. A justiça é a sua ferramenta de trabalho. Poderíamos dizer assim, ele é verdadeiro, fiel e verdadeiro. Enquanto o diabo não é, o diabo não é, o diabo, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Enquanto o diabo faz da mentira o seu idioma, ele só fala mentira, Jesus faz da verdade a sua bandeira. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida, eu sou o caminho à verdade. Então ele é fiel e verdadeiro. Então ele é visto no céu, ele é visto num cavalo branco, lá em cima. O nome dele é fiel e verdadeiro. Em quarto traço, em quarto lugar, outra descrição estranha, bem típica do apocalipse. Os seus olhos são como chama de fogo. Diz o verso 12, os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus olhos eram como chama de fogo. Olhos que queimavam. Então vê-se, vê-se que é uma figura assustadora, para dizer o mínimo, não é? Mas também em Apocalipse 1, 14, já havia, João já havia escrito lá. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. E seus olhos, seus olhos eram como uma chama de fogo. Ah, também no 2, 18, quando o Espírito de Jesus escreve à igreja de Tiatira, ela diz assim, escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos, olha só, que tem os olhos como uma chama de fogo, e os pés semelhantes ao metal que brilha. Então, o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo. Então, aqui nós juntamos, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e Filho de Deus, aquele que é fiel e verdadeiro, que anda num cavalo branco, que está no céu. Quem é ele? Fica aí a dica para você pensar também. O interessante é que essas, eu falei que há 245 referências do Apocalipse ao Antigo Testamento. Essa descrição aqui é tirada de Daniel. Do personagem com os olhos de fogo, é tirada de Daniel. Daniel 10, 6, que diz assim, o seu corpo era como o berilo e seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Bom, então já sabemos quem é o personagem, mas por quê? Por que, céu de Deus, olhos de fogo? O que quer dizer isso? Quer dizer que esses olhos tinham muito poder. Muito poder. De fato, os olhos de Jesus atravessavam as pessoas. Os olhos, o olhar de Jesus atravessavam as pessoas. Uma breve leitura dos evangelhos, meus irmãos, nos dará conta disso. Os seus olhos não conheciam limites, vendo para além das aparências, vendo o próprio coração. Olhos que liam além do rosto, liam o coração. Eram olhos que tanto se inflamavam de ira contra o pecado, contra o erro, contra a injustiça, como ao mesmo tempo se interneciam de compaixão pelo pecador. Porque era de fogo nesse sentido também. De fogo podendo queimar, podendo destruir, expressando a ira, ou também aquecer, mostrando compaixão e misericórdia pelo pecador. Então, ele é visto no céu, primeiro traço. Ele é visto num cavalo branco, segundo traço. Seu nome é fiel e verdadeiro, terceiro traço. Seus olhos são como chama de fogo, quarto traço. Quinto, sua cabeça é multicoroada. Diz o versículo 12. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. Vou parar aqui. Trazia muitas coroas sobre a sua cabeça. Por que tanta coroa? Me faz lembrar lá o maestro que eu vi lá em Honolulu, no Havaí, num shopping. Ele estava sendo homenageado, era a despedida dele da orquestra. E a cada música vinha uma mocinha e trazia um colete de flores para ele. Uma coroa, o que eles chamam de lei. Trazia, no final o rapaz rege assim, quase nem conseguindo ver os instrumentos, porque tinha flor até em cima no nariz, quase nos olhos. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. Quando reinava, quando alguém reinava sobre dois países, quando um rei ocupava, digamos assim, dois tronos, tipo Portugal e Espanha, algumas vezes isso aconteceu, então ele exibia duas coroas, duas coroas. Se ele era rei de três países, então de três povos, três coroas. Cinco povos, cinco países, cinco coroas e assim por diante. Para o observador do Apocalipse, Jesus não é rei apenas de um povo. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. E um traço disso aí, uma dica para entender que ele é ele, é que a cabeça dele comporta muitas coroas. Sexta, sexto traço. Seu nome não é conhecido. Ainda no versículo 12, lemos no final. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Tinha um nome escrito que ninguém... Então não adianta a polícia de César. Isso aqui é quase que uma indicação para a polícia ir procurar no outro terreiro, né? Para a polícia deixar o pessoal em paz. O nome dele, ninguém sabe. Então não adianta torturar um crente, diga aí o nome do Deus que você está adorando. Ninguém sabe o nome dele. Senão ele mesmo. Só ele tem a posse do seu nome. Isso aqui é uma coisa interessante, porque a ideia que está por trás disso aqui, é que os homens, os seres humanos, não podem saber o nome de Deus. acreditava-se que saber o nome de uma pessoa equivalia a ter poderes sobre ela. Poderes sobre ela. O nome era segredo sagrado. Segredo sagrado. Mas o versículo 16 diz, E no manto e na sua coxa tem escrito este nome. Então, não sabemos o nome, não podemos dominá-lo, porque ele é o Senhor, nós os servos. Mas, há uma dica no versículo 16. O seu nome é rei dos reis e senhor dos senhores. Provavelmente os leitores disso, já estivessem familiarizados com as palavras de Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, onde Paulo diz o seguinte, Por isso também Deus o exaltou, falando de Jesus, o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em último lugar, o último traço do rei dos reis, é que ele é portador de uma arma vitoriosa. A palavra de Deus. O versículo 15 diz que ele estava vestido com um manto salpicado de sangue. Quem lê entenda, quem morreu numa cruz, verteu o seu sangue, estava com um manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os crentes sabiam, no princípio era o Verbo. Ele estava com Deus, Ele era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ah, então a gente sabe quem é esse Verbo. É o Verbo de Deus. A Palavra de Deus. Verbo aqui no sentido de Palavras. As traduções contemporâneas já colocam mais palavra em vez de verbo. No versículo 15, lemos, uma espada afiada saia-lhe da boca para ferir com ela as nações. Uma espada afiada a ferir as nações. E essa espada estava saindo da sua boca. De novo, uma imagem que é para a gente não levar para colocar as crianças para dormir com essa imagem. Apocalipse não foi escrito para a criança, não é história para a criança dormir. Eu gostei dessa observação feita por uma pregadora luterana americana há pouco tempo. Ela diz, Apocalipse não é um livro para levar para a criança dormir, porque elas vão ter pesadelo. Olha só, a espada sai da boca do personagem. De novo, é a figura tirada do Antigo Testamento. Isaías, por exemplo, Isaías 11, 4 diz que ele ferirá a terra com palavras de juízo. Ele ferirá a terra com palavras de juízo. Ou seja, é um quadro pintado com as tintas vigorosas do simbolismo hebraico. É ele mesmo que pisa, diz o nosso texto, versículo 15 no final, é ele mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O que é isso? Um lugar chamado lagar? É ele mesmo que pisa o lagar do vinho. Ah, então a gente precisa lembrar que a produção do vinho na Antiguidade se dava de forma simplesmente artesanal. num terreno levemente inclinado, havia dois reservatórios, um em cima e outro mais embaixo, e interligados por um canal. Aqui no de cima ficavam as uvas. E então os vinhateiros vinham e esmagavam as uvas, isso mesmo, com os pés, descalços, com os pés, provavelmente limpos. A controvérsia, provavelmente limpos, eles esmagavam ali a uva com os pés, ficavam pisoteando ali, tal, tal, e o suco ou sumo, como dizia em Portugal, o sumo da uva corria do reservatório superior, passava por um canal e descia para o reservatório inferior. Era assim, então, que era produzido o vinho. O texto está dizendo que ele mesmo é o que pisa o lagar. Esse lugar, esse lugar, esse lugar era chamado de lagar. Então, ele pisava e esmagava a uva. Então, se Jesus é, por um lado, expressão da misericórdia de Deus, da graça de Deus, por outro, ele é o agente da justiça divina. Ele é o agente da justiça divina. O Cristo vencedor é quem pisa as uvas, até que delas escorra a ira de Deus contra os seus inimigos. Ah, o versículo 16. No manto sobre a coxa, traz escrito o seu nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu quero terminar lembrando um pequeno poema que eu li aqui uma vez e o irmão Diácono Jairo Pereira da Silva me disse depois ali na porta que esse poema pertence ao recentemente falecido pastor Noélio Duarte. A internet é sempre imprecisa e injusta com os autores. Se é do pastor Noélio, está lá com o nome de outras pessoas, de várias pessoas. Então, eu vou ler pensando que é do pastor Noélio mesmo. Veja quem é o vencedor. Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo, então, é forte, mas vem a água e apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas o vento espalha a água. Dizem que o vento é forte, mas a montanha enfraquece o vento. Dizem que a montanha é forte, mas o homem remove a montanha. Dizem que o homem é forte, mas a morte derruba o homem. Dizem que a morte é forte, mas Cristo Jesus venceu a morte. Por isso, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Curve a sua cabeça. Ó Deus e Pai, como a tua palavra é preciosa. Ajuda-nos a amá-la. Ajuda-nos a investir tempo no estudo dela. Ajuda-nos a assimilar os seus conceitos, os seus pensamentos. E nos lembrar sempre de que o teu filho Jesus, a quem seguimos, que por nós morreu na cruz e nos deu eterna salvação, e que um dia virá nos buscar e nos levar para que onde quer que ele esteja, estejamos nós também. Ele é fiel e verdadeiro, o rei dos reis e o senhor dos senhores. E é no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Vendo a bela perfeição deste vasto mundo seu, Eu aprendo a lição, Dele eu sou e ele é meu. Eu aprendo a lição, Dele eu sou e ele é meu. Para sempre dele sou, Nada me perturbará, Neste amor seguro estou, Que prazer Jesus me dá, Céu e terra passarão, Mais o amor que Deus me deu, Me confirma o coração, Dele eu sou e ele é meu. Eu já sei no coração, Dele eu sou, Dele eu sou, Dele eu sou, Dele eu sou e ele é meu. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto